Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Jornal de Notícias São Paulo, repórter Taboão da Serra. Taboão da Serra, acolhe a quinta conferência da cidade nos dias 29 e 30 de setembro. Este ano o tema central é descontinuidade e retomada. Política urbana e governança democrática das cidades.